Oi pessoal, estou aqui com vocês com as novidades da revista Avonleave. Ai gente, finalmente chegou a nova revista, que a outra estava com um desastre no final, não estava vendo os produtos, o pessoal reclamando, nem a revista estava distribuindo mais, não estava vendo mais. Então essa Avonleave aqui, gente, ela vai da campanha 3 a 6 de 2017. Olha, quando você for pedir esses produtos, já pede logo nas primeiras campanhas, porque depois no final costuma faltar produtos e tal, aí é melhor você já ir pedindo logo, tá? Então vamos aos produtos, alguns que eu pedi na revista Avonleave, para vocês já verem como é que é o material. Alguns produtos que eu pedi. Bom, eu pedi aqui, ó, esse porta-utensílios, está bem fofinho, aqui você escreve aqui o que você vai colocar dentro, tá? Então você coloca aquela colherzinha de pau que você usa, aquele pegadorzinho de macarrão, pincel, tal, tal. Ele é bem bonitinho, olha, bem grande. Não se deve usar para servir comida. Ele pode ser usado também, não deve, não pode usar no forno, nem no micro-ondas, mas ele pode ser usado no lavador de pratos. Estou introduzindo aqui, está em inglês e espanhol, aqui no fundo dele. E todos os produtos da Avon, geralmente, vêm com a bulazinha, tá? Esses produtos assim de utensílio, vamos ver essa bulazinha do outro aqui, vou ter que arrumar rápido, porque senão bloqueia o vídeo, fala que o vídeo está longo, uma chateira. Então, ele veio assim, olha, aqui está escrito em três línguas, está em inglês, francês, está vendo a bulimia? E espanhol, falando sobre esse produto aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, que é esse porto utensílios aqui, olha. E aqui você escreve o que você vai colocar dentro, tá? A sugestão da revista é essa aqui, acho que você escreve de giz, acho que é giz. Olha, está aqui na revista, tá vendo? Coloca colar de pau, pegador de macarrão e tudo, o que você quiser. Você escreve utensílios, aqui está escrito em inglês, utensílios. É, está custando R$ 24,99. Não, não, desculpa. Não, desculpa. R$ 14,99. Olha, enchei cá, eu acho não caro. É um recipiente organizador com superfície para anotar, contiza, se pode deponer em lavaplatos. Espanhol, pesco, não? Eu peço espanhol, que só tem inglês e espanhol na revista. Então, não consegui R$ 14,99. Vocês podem ver aqui na revista, eu lavo um livro. E aí, o que é que temos mais? O que é que eu vou mostrar para vocês? Deixa eu mostrar esse daqui. Ó, tem esse aqui. E é bem grande. É assim que ele, ó. É uma bolsa. Para você já organizar a sua roupa para lavar. Roupa delicada, roupa preta, roupa branca. Light, né? De costar. Então, ele vem assim, ó. Vão bem fundo. Para vocês verem a bolsa. Está vendo? Acaba bastante roupa aqui. Aí, para você levar pela lavanderia, você já faz assim, ó. E já leva. Estou precisando para organizar minhas roupas. Fica mais fácil assim. Então, esse organizador, ele está por R$ 19,99. Olha aí. Aqui ele está na revista. Eu não lavo um livro por R$ 19,99. Achei bem legal. Bem grande. Achei que era o menor. Gostei do tamanho. Provado. Agora, vem esse outro aqui. Vou pegar ele. Dá para não quebrar. Ó. É para você colocar aqueles discos de algodão. Coloca... Como chama? Cotonetes, né? Tudo para os vidros. E aqui é o algodão. Aí você já organiza as suas coisinhas tudo aqui no mesmo pote. Está bem bonitinho, ele é de acrílico. Só que aí, ele fica solto. Aí, quando você quer colocar aqui no chão... Eu vou esconder. Caraca, está no chão. Ah, tá. É... Você... Ele solta assim, está vendo? Aí você coloca o negócio porque você encaixa. Então, cuidado para não quebrar. Porque me deu um susto no fio da embalagem. Então, esse organizador aqui... Está cheio de coisa de organizar, tá? Deve ser por causa do Rio de Janeiro, né? Porque as pessoas já começam o ano organizando. Ele está... O 14,99. Não sei se vocês já viram algo semelhante. É uma loja aqui. Está 14,99. Eu tentei na revista de vendedora para poder demonstrar para vocês. Ah, é... Uma sabolinha aqui daquele produto. Daquele do organizador de sacola. Bolsa de lavanderia para separar roupa. Está escrito em espanhol. Está escrito em inglês, francês e espanhol. Aqui fala que não é para colocar na lavadora, nem na secadora, não usar blanqueador, né? Essas recomendações aqui do meu bolinho. Esse que eu acabei de mostrar para vocês... É esse aqui, ó. Vai abrindo também, falando do produto. Tem três línguas. Inglês, francês e espanhol também. Achei legal. Bom, agora... Vou botar aqui para o meu dedo... Não é legal, né? Eu dobrei aqui para não... Ah, tá. Agora veio esse aqui que é o organizador aqui de maquiagem, de cosméticos. Você pode colocar a escova de cabelo. Aqui, ó. Achei super grande. Gostei do tamanho. É uma caixa assim, ó. A ideia é para o pessoal que faz caixa no Brasil para poder vender. A caixa de madeira. Aqui é a parte de trás, é lisa. Essa aqui é a parte da frente. Aqui você escreve beauty, beleza. Assim, sei lá, para o que quiser. Tem um espaço para escrever. Essa caixa... Ela está custando R$ 24,99. Olha, está aqui na revista. Avon Livre. Avon Livre, hein? Essa Avon Livre é do Brasil, tá, gente? Já no Brasil, você... Ah, no Brasil é aqui dos Estados Unidos. No Brasil, vocês têm aí a... A casa e beleza, sei lá. Casa e moda, ela acho que chama. Não sei se o nome. Mas aqui chama Avon Livre, então. Avon Livre. Vamos ver. Aqui vocês viram as novidades, né? Aqui vem também com a bula também, três línguas. Aqui em inglês, vai ser essa língua. E também espanhol, tá? Ficou agarrado. Tem um estresse esses vídeos. Pode fazer vídeo longo mais. Está precisando o máximo de 15 minutos, eu acho. Vou achar tudo. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver, não. Deixa eu ver, molha. Ixi. Agora eu vou pegar o negocinho. Ah, tá. Olha, esse aqui também eu comprei porque eu gosto muito de fazer uma polentinha, duas vezes, uma vez por semana. Aqui você coloca a colher, né? E aqui você conjura o calo. Aqui, olha. Deixa eu ver se encheu muito mais alto. Tem que ter nada duro como funciona agora, né? Olha. Aqui você coloca a tampa da panela, tá vendo? Aqui. Tá, racha aqui. E aqui você coloca a sua colherzinha de pó. Ó, você mexe a sua polentinha, ó, a colher que você estiver usando. Achei legal. Esse aqui está custando R$ 5,99, gente. Super baratinho. Achei prático, a gente vai mexer em polenta. Aí vou usar. R$ 5,99. Achei super baratinho. Que a foto aqui é ilustrativa, tá vendo? Aqui é a colher de pau e aqui é a tampa. Pescoices, né? Ó. Eu achei isso. Tem gente que é chato, vai falar. Ah, aqui não tem que cuidar nenhuma. Não sei o que. Né, 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 né. Achei de fósforo. Mas eu gostei. Ó. Aqui vem a bula de novo, em inglês, francês e espanhol. Suporte para tampa e colher, dois em um. Vou traduzir para a gente. Então, tá, tá legal. E o que mais? Acho que acabou, né? Então, só esses. São essas novidades da Avon Living, tá? Essas são as novidades da Avon Living. Estão recapitulando, é esse aqui, tá vendo? Algumas das novidades, né? Tem várias novidades na revista. Foi um pouco que eu achei mais legal. Eu comprei por esses aqui. Olha, esse aqui também. Faltam cílios. E tem só, gente. Ó a chatura. Ó. Essa caixa de melizadora, cortar maquiagem e tal. Qual que você quiser. Isso aqui também, para colocar roupas, roupas sujas. Como se foi, essas minhas comprinhas da Avon Living. Essa aqui eu comprei na revista antiga, tá, gente? Mas essa aqui não veio, não. Ó. Achei que esse é maior, que é o meu quebrão, então. Então, esse aqui eu achei que ia ser maiorzão. Mas aí tá bom. Dá para fazer alguma assadinha, rápido. Essa descansar com a temperatura que tem aqui, deve ser usada. Essa é por isso que eu me estragou. Fiquei 500 graus. Aí lá. Explodiu, mas ela não quer duralex, sabe? Achei bem bonito o design. Até para fazer uma torta também, né? Aqui na geladeira. Fiz um pavê, tal. Acho legal. Então, é isso, gente. Já estou aceitando pedidos, tá? Essa aqui vai começar a vigorar na campanha 3, tá, gente? Na campanha 3 a 6. Mas aí, se você quiser te encomendar, é só você me ligar no 973-855-0874. Ou procurar a Avani na loja Fora o Brasil, pegar lá a sua revista. Eu vou deixar a revista lá com ela, não deixei ainda, que chegou hoje. E também você pode comprar um site da Avon. No www.avon.com.br. Aqui é o Pintos, que é o meu site de vendas da Avon. Então, você vai lá e os produtos vão estar disponíveis a partir da campanha 3, tá? Então, nós estamos na... Chegou a campanha 1, agora eu estou vendendo a campanha 2. Quer dizer, mês que vem, né? Depois do dia... Dia 5, sei lá, por aí. Acho que já está virando a campanha 3. Porque eu vou entregar no último dia da campanha 2, que é o dia 10 de janeiro, eu vou entrar entregando pedidos da campanha 2. Mas você já pode pedir, eu já vou anotando os pedidos, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou subir revista aí na região e tudo. Quem comprou o produto da campanha 1 já vai receber a revista já na sacola. Já pode escolher o produto que quer, que eu já vou anotando. Quando chegar a época de mandar o pedido na campanha 3, eu já tenho os pedidos de vocês, tá? Então, é isso. Não perca, tá, gente? Não deixe de comprar esse produto. Estão muito bonitos, a revista está muito bonita. Vou olhar aqui para vocês verem. Olha, está linda a revista. Olha lá. Muito bonita a revista. Olha, se você gostou desse vídeo, tá? Você se inscreve no canal, curte, compartilhe com seus amigos. A gente fortaleceu a sua amizade, tá? Você não vai pagar nada para poder curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Eu também não ganho nada com isso. Eu faço só por... O lazer mesmo para divulgar nos produtos da Avon, que eu tenho esse canal. Aqui é um dos estates, tá? Olha aí. Essa aqui repetiu, ó. Eu dei na outra revista. Acho que tem aquelas fadeiras que não veio nada. Nem um cortavinho. Não veio nessa aqui não, viu? Não veio de novo. Então, aquele... Tem para dentro que repetiu e que voltou. Negócio de colocar pipoca. E... Negócio aqui de... Latinha e tal. Vou desligar, porque senão... Aquele vídeo longo... O vídeo fica longo aí. Tem que ficar parte no vídeo. Eu detesto para as pessoas mandar o vídeo de uma vez. Então, é isso. Beijos para vocês. Não esquece de... Pegar sua revista Bom Living. E você já fazer seus pedidos para não faltar produto, ok? Espero que não falte um produto nessas campanhas aqui da Bom Living. Tá? Linda revista. Eu gostei muito da cor rosa. E nosso fone de 2017 foi super colorido. Beijos. Tchau.